A pedido do noidinho Oi pras novinha do setenta Putaria vai rolar Quem quer putaria dar o grito Pra novinha do setenta Que se amarrar e sentar Senta, 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 senta Vai novinha do setenta, senta, senta, senta Vai novinha do setenta A pedido do noidinho Senta, 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 senta Vai novinha dos setenta, seta, 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 seta Vai novinha dos setenta que te amarra e senta Ca, liga lá dentro, ca, liga lá dentro Vai novinha dos setenta E o céu tu rebolando Novinha dos setenta Que eu certo rebolando, chamando seu nome Que eu certo rebolando, novinha dos setenta Que eu certo rebolando, a pedido do noidinho Oi pras novinha dos setenta, putaria vai rolar Quem quer putaria dá um grito Pra novinha dos setenta que se amarra e senta Senta, 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 senta Vai novinha dos setenta, senta, 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 senta Vai novinha dos setenta, a pedido do noidinho Senta, 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 senta Vai novinha dos setenta, senta, senta, senta Vai novinha dos setenta, que se amarra e senta Caraligo lá dentro, caraligo lá dentro Bovinha dos setenta Eu certo rebolando Chamando seu nome Eu certo rebolando Chamando seu nome Chamando seu nome